Olá, graça e paz! Tudo bem? Meu nome é Paulo de Tarso, sou pastor da Igreja Presbiteriana em Niquelândia, Goiás Membro do PLSM Presbitério Largo Serra da Mesa Vinculado ao Sino do Araguaia Tocantins Olá, eu sou Joana, sou esposa do Reverendo Paulo de Tarso E sou a Secretária de Evangelismo e Missões da Sinodal Araguaia Tocantins E Mãe de Oração de vocês Eu quero deixar para vocês, queridos, um texto que é um clássico Que vocês com certeza conhecem bastante Mas eu quero que esse texto fique sempre fresquinho na memória e no coração de todos vocês Que estão se preparando para engajar-se no Ministério da Proclamação da Palavra de Deus Em quem almeja o episcopado, excelente obra almeja O texto que eu quero deixar é procurar apresentar-te a Deus aprovado como obreiro Que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês Com uma palavra de ânimo e de motivação Para que vocês continuem estudando, se dedicando E não há limites para estudar, para se preparar como obreiro Parabéns pelo dia do Seminarista Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês cada vez mais E contem sempre com as nossas orações Por vocês, nos seus estudos, no seu ministério Na dedicação à sua família E também estamos orando pela família de cada um de vocês Que Deus abençoe muito a vida de vocês E sintam-se abraçados por nossa família Parabéns, queridos, pelo dia de vocês Dia do Seminarista Que nós comemoramos no calendário da nossa amada IPB Deus continue fortalecendo e abençoando vocês nos estudos E em toda a caminhada cristã e ministerial Um grande abraço desse pastor E que Deus continue sendo com a família de vocês E coroando o ministério de bênção Que seja o ministério profícuo Abraços, fraternos Um grande abraço a vocês As suas famílias E parabéns mais uma vez Pelo dia do Seminarista Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês a cada dia Derramando bênçãos infinitas Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Por isso nos alegramos Que Deus abençoe muito a vida de vocês Sintam-se novamente abraçados por nossa família E pela Sinodal Araguaia Tocantins Deus abençoe